Música Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para mais informações de novos vídeos Olá amigos, sejam bem vindos em nosso canal, satisfação tê-lo aqui conosco Vamos falar de uma fazenda no município de Rio Verde, Mato Grosso do Sul Área total 4.200 hectares, uma fazenda de dupla apetitão Área aberta 70% em pastagens, 80 divisões de pastos com corredor central Excelente estrutura de cercas e pastagens Altitude 332 metros Topografia plana, com parte levemente ondulada, totalmente mecanizável Teor de argila, de 16 a 22% Tipo de solo, terra vermelha, argilosa, com parte, argilo arenosa Logística Excelente logística, apenas 20 km do asfalto Bem feitorias, casa sede muito boa, 3 casas de funcionários, energia elétrica, telefone, barracão, curral, mangueiro todo reformado, cercas em bom estado e pista de avião Recursos hídricos, muito boa, 3 poços artesianos para abastecer também Índice pluviométrico de 1700 a 1800 milímetros ano Documentação totalmente regularizada Preço por hectare 11.905 reais Preço total 50 milhões Condições de pagamento Entrada e mais 3 parcelas Ou seja, em até 3 anos de prazo Se você gostou do conteúdo do nosso canal Deixe o seu like Compartilhe Se inscreva Ative as notificações E o nosso muito obrigado